Música Papoites e Mamoites de todo mundo Está confirmado dia 25 de junho Na Arena Otsu em Londres Show de Yuri da Cunha Com os meus convidados Cota Bonga, Anselmo Raul Suzana Lobrano e Bossa Issi Não falte, sabe por quê? Se você faltar Vai bater malha Vai bater malha você Vai bater malha Eu espero por vocês Na London Estão a ver aquele que está aí sentado? Sim, sou eu Antes eu era uma dente do Juan Numa miúda me escapava Que ia toda só para mim Nenhuma mulher me tinha na sua mão Pois o meu coração era mais porreguado E eu que sabia Tu se achas quem é, yo? É isso e o mano da chuva, yo Sente a vibe, yo A inveja é um sentimento muito feio Mete na cabeça que não tenho que ir a competir num torneio Não é andar aos empurrões para ver quem chega primeiro Ser verdadeiro Não é imitar o que vês na TV o dia interno Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Se um dia mais Se um dia menos Pude acender E der Na corrida pra não puder Primeiro eu Com um braço e comendo Tenho uma lágrima no canto do olho You're too good To be True You're too good Baby You're too good To be True You're too good To be True You're too good 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 You're too good